E a gente tem agora uma imagem exclusiva, impressionante, relacionada à tragédia em Brumadinho. Essa é uma câmera que ficava em cima de um guindaste da usina, onde o minério é preparado, fica ao lado da barragem. A gente tem praticamente uma imagem aérea. Você vê ali ao fundo praticamente uma poeira se levantando e aos poucos, logo mais, a gente vai começar a ver o avanço da lama no momento em que a barragem se rompeu. Pelo horário, você vê ali meio-dia e 29 minutos o horário do rompimento da barragem de Brumadinho. E agora sim, a gente começa a ver um paredão de lama avançando aí nesse ponto, de onde a gente consegue observar dessa câmera que ficava em cima desse guindaste. Essas imagens mostram o poder da lama, desse mar que vai avançando e que com ele foi levando o que tinha pelo caminho. A gente sabe que a lama arrastou um refeitório da mineradora, um prédio também da companhia, uma pousada, casas, vegetação, tomou rodovias, também engoliu ônibus que estavam no caminho. Muitas vítimas já foram encontradas mortas. Até agora, o número é de 84 mortos, 67 deles identificados. As imagens são impressionantes, são exclusivas obtidas pelo jornalismo da Band, que você tem agora aí acesso a essa imagem, que através dela a gente consegue ter uma dimensão do susto que foi para os moradores. Inclusive, muito se falou sobre a sirene, que alertava, que poderia alertar os moradores para uma possível fuga. Porém, a direção da Vale anunciou que a sirene não chegou a tocar porque ela foi engolida pela lama. Não houve tempo para que a sirene soasse. Então, a gente tem aí agora imagens exclusivas do avanço da lama, só retificando a informação. Temos agora um número atualizado de 110 mortos nessa tragédia. Quando a gente fala em 110 mortos, são corpos encontrados. Isso porque o número de desaparecidos passa de 230. E aí a gente vê a força que essa lama avançou, levando o que tinha à frente. Olha lá, ali ao fundo a movimentação de alguns veículos. Claro que a imagem é muito do alto, então não dá para especificar exatamente o que acontecia ali embaixo. Mas a imagem da precisão do horário de avanço desse paredão de lama, trazendo aí rejeitos de minérios, meio-dia e 29 minutos da sexta-feira passada. Hoje, completando uma semana essa tragédia, os bombeiros entram no sétimo dia de buscas, hoje podendo usar um maquinário mais pesado para encontrar essas vítimas. Até então, o trabalho era feito de forma mais cuidadosa, buscando corpos ali na superfície. E hoje, eles poderão usar máquinas mais pesadas para escavar mesmo essa lama, que em alguns pontos chegou a cobrir mais de 10 metros. Bom, daí a gente consegue ver praticamente um tsunami de lama que vai avançando. Sobreviventes dizem que o barulho realmente era muito forte, assustador. Quem pôde conseguiu correr, mas outras pessoas foram surpreendidas e não teve muita saída diante desse mar de lama que tomou conta do que vinha pela frente. Lembrando que essas são imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Band e já transmitidas agora ao vivo aqui no Band News, do que aconteceu. A gente vai tendo dimensão do tamanho do desastre dessa tragédia em Brumadinho, que hoje completa uma semana, já tem 110 mortos e ainda existe o drama aí das famílias que aguardam a localização de 238 desaparecidos por essa lama que tomou conta do município de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente segue aqui nessa cobertura especial, trazendo novas informações e novas imagens, como você tem agora acesso com essas imagens exclusivas obtidas pelo nosso jornalismo, o jornalismo da Band, lembrando que essa lama também chegou a atingir águas do rio Paralpeba e que oferece risco à saúde de pessoas, animais que consumiam diretamente essa água e que a recomendação atual é se manter a 100 metros de distância das margens do rio, porque, enfim, essa lama trouxe muitos rejeitos de minérios, então a gente vai tendo aí dimensão do que aconteceu na última sexta-feira. Então a gente tem aí o balanço atualizado de 110 mortos confirmados, 71 identificados, 238 desaparecidos, 192 pessoas resgatadas, 394 localizadas e mais de 100 pessoas seguem desalojadas ou desabrigadas, tiveram que deixar suas casas por conta desse mar de lama que tomou conta, aliás, que tomou parte aí do município de Brumadinho. Ao longo aqui da manhã, a gente vai atualizar outras informações sobre as operações que hoje completam uma semana e traremos outros detalhes dessas imagens que foram divulgadas e que tivemos acesso e que nos traz aí dimensão do que aconteceu na última sexta-feira, pegando boa parte do município de Brumadinho de surpresa, inclusive os próprios funcionários da mineradora que almoçavam na hora da tragédia. Um dos pontos em que mais vítimas foram registradas é exatamente o refeitório da empresa que foi rapidamente tomado por essa lama que acabou cobrindo ali o refeitório. Inclusive, estruturas desse refeitório, móveis desse refeitório foram encontrados a cerca de 800 metros do local original. Isso nos mostra aí a força com que essa lama avançou, conseguiu arrastar o refeitório em 800 metros. A gente tem essa imagem aí do alto, mas até parece que ela está numa velocidade menor do que a real, então realmente ela veio numa força muito grande, tanto que os corpos encontrados, muitos deles chegaram dilacerados e partes de corpos também estão sendo localizados e a identificação feita apenas através de exame de DNA. Ao longo da nossa programação, mais detalhes da tragédia em Brumadinho e também dessas imagens que agora tivemos acesso com exclusividade e que você confere aqui ao vivo no Manhã Band News.